E dale molequeada, rapaz, rapaz, levanta o bairro, rapaz Salve, salve rapaziada, tudo beleza com vocês? Bruno Barr começando mais um vídeo para o canal Molequeada, tamo aqui na casa do lago dos caçadores de lenda, mano E cês tão ligado que eu estou atrás de um jet ski pra comprar, mano Fui dar uma olhada num jet ski, mano, pra ver qual jet ski eu deveria comprar Eles tinham alguns modelos diferentes lá, olhei alguns, o Boquinha me deu algumas dicas, mano O Gui também tava junto, me passou algumas ideias, assim, de jet ski E a verdade, mano, que eu já mais ou menos tenho em mente que jet ski eu vou comprar Porém, o melhor jeito de ter certeza é fazendo um test drive no jet ski, mano E, por acaso, a galera aqui da casa, cês tão ligado que eles têm diversos jet ski Então, no vídeo de hoje, mano, eu vou fazer um test drive em todos os jet ski, mano Vou pedir emprestado pra todo mundo um jet ski pra ver qual o melhor jet ski que se encaixa no meu perfil Mano, e por acaso, todos os jet skis tão aqui no terreno Daqui a pouco a gente já vai pra água E ficou legal porque todos tão um do lado do outro E eu já vou falar um pouquinho pra vocês dos jet ski que a gente tem aqui Pra gente testar, mano Vamos começar pelo jet ski novo Esse aqui é o jet ski que o Gui acabou de comprar Ele é um Spark Tricks Ele é um jet ski mais pra manobra Mas esse aqui, ele é um pouco maior Ele comprou um pra três pessoas, sabe, pessoal? Ele tem essa parte de trás aqui Que é um pouco maior E o banco também é um pouco mais alongado Então, apesar de ele ser um jet ski bem menor Cabe três pessoas Porém, ele é um jet ski bem instável Já que ele é pra manobra, mano Ele é fácil de derrubar Então, por exemplo, se eu fosse levar meu amigo Boto Ia ser um pouco difícil Não daria pra levar dois amigos pesados, né? É um jet ski mais tranquilo Esse aqui é o mesmo jet ski É um Spark Tricks do Renato Garcia Só que ele é menor, mano Vou mostrar os dois aqui pra vocês verem a diferença Olha a parte de trás Ele não tem isso aqui Isso aqui é uma coisa que acopla É separado Dá pra tirar isso, por exemplo No do Renato não tem isso O banco, ele é um pouquinho menor Ele não vem tanto pra trás Então, um jet ski pra duas pessoas no máximo Esse aqui, ó Suporta 160 quilos E esse aqui, ele suporta 205 quilos Ou seja Se pegar duas pessoas de 100 quilos Ele já tá na capacidade máxima Esse aqui nem aguenta duas pessoas de 100 quilos Porém, o Spark Tricks, ele é um jet ski muito legal Pra brincar, pra se divertir Dá pra empinar com ele Ele é bem legal, mano É um jet ski realmente pra diversão Pra fazer manobra Pra pular onda Porém, eu também tô pensando Num jet ski que seja bom pra navegar Vocês sabem que eu moro na praia E praia tem muita onda Tem praias diferentes Então, se a gente quiser ir de uma praia pra outra Às vezes, né Navegar um pouco mais longe O Spark Tricks, ele já é um jet ski Que ele vai apanhar muito Ele não é muito forte Então, pra pular as ondas Vai ser um pouco complicado Pra isso A SIDU, ela tem um jet ski GTI Que tem um casco um pouco maior Ele já é um jet ski bem mais instável Esse aqui ainda é o SE Tem um motor mais forte Um motor de 155 cavalos E ele também é pra 3 pessoas Porém, esse aqui Ele tem capacidade pra 273 quilos Ou seja, ele leva 3 pessoas pesadas, mano Dá pra tranquilamente navegar Com 3 pessoas, com 3 gordinhos Poderia ir eu, o Jorge e o Boto E ainda assim, o jet ski seria valente Conseguiria levar todo mundo Não que eu queira andar com os 3 juntos, né, mano Não é uma coisa... Mas só precisa entender Porque os dois são bem gordinhos, né Ele já é um jet ski mais robusto Muito melhor pra navegar Porém, ele não faz tantas manobras, né, pessoal Ele não tem a mesma agilidade Por exemplo, que o Spark Tricks Mas olha só a diferença, mano Vou filmar aqui de lado Olha a diferença de comprimento Esse acaba bem aqui O outro ainda tem toda a parte de trás Ali a polpa do jet ski bem maior Então é um jet ski muito mais estável pra navegar Na questão de preço, pessoal Os dois jet skis são bem parecidos, tá Não muda muito o Spark Tricks Apesar de ser, tipo, meio que um jet ski de entrada Ele também é um pouco caro O GTI também já é o próximo modelo da SIDU Então ele também não é tão mais caro São preços bem parecidos É mais pela diferença do propósito do jet ski Agora, se a gente quer um jet ski top mesmo Que tenha motor, que seja forte Bom pra navegar, bom pra se divertir É o jet ski do boquinha, mano Ele é um GTR 230 cavalos Mano, vocês estão entendendo? Um jet ski pesa entre 200 e 300 kg Vocês imaginam 230 cavalos num jet ski, mano Um negócio muito leve É muito forte Esse aqui é um motor Hotax 1.5 Super Charger Vocês estão entendendo? O bagulho é um foguete, mano Eu nunca pilotei um jet ski de 230 cavalos O mais forte que eu já pilotei foi um de 170 E mesmo assim eu já achei forte demais Hoje a gente vai andar no jet ski do boquinha E eu vou mostrar pra vocês a reação, né De uma pessoa que nunca acelerou um jet ski tão forte assim, mano Todo mundo fala que é um jet ski absurdo, mano É impressionante a aceleração Se você acelerar com tudo e não tiver muito esperto É capaz de voar pra trás e o jet ski ir embora, mano Sério, o negócio é bruto Acima desse, pessoal, ainda existe o de 300 cavalos Só que falar pra vocês, eu acho que é muito grosseria É muito absurdo Porque 300 cavalos é demais E chega a ser até perigoso, mano Já tive vários conhecidos aí que se machucaram Que quebraram perna Que quebraram clavícula Por cair em alta velocidade com jet ski Então eu acho que no limite estourando O de 230 cavalos seria a opção mais viável Ai, Bruno, mano, meu joelho Nossa, já Não fiz nada, mano Já que vocês estão aqui reunidos, eu queria pedir um negócio pra vocês, mano Porque eu tô começando a gravar um vídeo até agora Eu não perguntei, né, mano Vai que vocês dizem que não, acabou com o meu vídeo, né Não, então Eu ia pedir pra vocês o jet ski emprestado Que fumaça, é O jet ski emprestado É, mas... Spark é o melhor Spark, tricks Não, mas falaram que o dele já tá meio judiado, né Que é o cupim de ferro ali Não, mas tricks Então, mas você comprou um zerinho, Gui Eu queria andar no zero, mano Você quer que eu ande com o véio lá Que já quebrou, quase afundou Você não é igual o Leo que fala que vai dar uma volta e fica 3 horas Não, 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 não Mano, eu queria andar no zero, velho Se você não for igual o Leo que fala que vai dar uma volta e fica 1 hora e meia Faz 4 horas, tá feito Não, só porque eu vou gravar um vídeo Se eu fizer isso com o cara da jet ski vai dar um vídeo de 3 horas, mano Não, 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 é rapidão, mano O Leo se ele pegar um jet ski por um dia ele consegue andar 28 horas Ô Rê, eu deixo o Bruno andar no meu, mano? Deixa Meus amigos me humilharam isso mesmo Ei, mas olha só, eu preciso andar num tricks, num 155 e num 230, só 3 jet ski Não tem nenhum 230 Tem ali que eu vi sim, ô pilandrinha Eu deixo, eu deixo, mas eu queria andar no seu camonete depois pra mim vir Pode andar, mano Nossa, você quer fazer uma troca-troca, então Lembra o que ele que nós fez? Você quer ir no seu quarto? Não, eu lembro não Não, não Você quer ir, mas eu não fiz isso Ei, mas eu sou tão legal que eu até abasteço o jet ski de vocês Eu não gosto de andar jet ski dos outros sem abastecer Mas eu não abasteci tudo, todos? Ah, então que pena, então O meu tá vazio, pode encher Não, não, não vou encher, vou andar a quantidade proporcional, eu andar, né, filho? Eu bebo, hein Ó, o Bruno, o dia que ele der tchau pra vocês de mão aberta, ele, ó Peraí, no final do vídeo dele, quando ele for embora, ele vai fazer assim, ó Tchau Mano, pode andar, né? Pode andar, né? É rápido, mano, eu prometo, pode cronometrar, eu não vou abusar Tem pergunta na minha jet ski, é meu tal, você tá falando dos outros? Ah, é que vocês têm um jet ski Vai, vai, libera E aí, libera Libera Libera, o que você quer que eu libera? Fugete, mano Mano, agora você perguntou, eu vou falar, eu não tenho raiz, mano Então não vai andar, não Eu tenho um mestre amador, é acima da raiz Você é capitão? Não, ainda não sou capitão, o capitão seria o próximo estágio Caralho Mas o meu é esse aí também É mestre? É aqui, ó Ei, amigo, vou mostrar por você A raiz amadora e motonauta Não é mestre Ele é mestre Ele é mestre Mestre, rapaz, mestre é o senhor caiu, esses caras aí, ó O senhor caiu, mano Olha, amigo Aqui morreu um pouco Oh, está rompendo, está rompendo Oh, f*** você Ei, eu vou falar bem a verdade, você não pode navegar com ela assim, desse jeito Você não pode mostrar nos dados, amigo Oh, desculpa Desculpa, desculpa Esporte, coloca um burrão na frente Não dá pra ver nada, não dá pra ver nada Coloca um burrão, por favor Mas é mesmo? É sério Você é mestre amador? Eu vou lá mostrar pra vocês Pega lá, pega lá Olha a boquinha Pra cá Pra cá, né Mestre amador Amateur master Aí, ó Se liga Deixa eu ver E olha o vencimento Amanhã Não, é ano que vem Isso significa que eu já tenho isso há 10 anos, mano Cara, vale 10 anos o negócio, né? 10 anos, ano que vem, em vez de eu renovar Mas você não tirou aqui, né? Não, foi lá em Itajaí O modelo é de Santa Catarina É lá em Itajaí Diferente Mas ano que vem, em vez de eu renovar Eu vou fazer de Capitão Amador, mano Sabe como é que funciona a prova? Quem? Tipo é questionamento sobre navegação estrelar É sério o bagulho Aquela que vai no alto mar, né? Isso, é A prova é cabulosa, mano Eu não sei se vou passar Estrela super nova, lua... Eu entendo tudo isso Ei, mas vai liberar? Eu já tive jet ski 2011? O ano que vem vem é isso, hein? Ano que vem vem é isso, hein? É Eu tava falando com o Gringo Tava nada, tava nada Cara pra mim que é burro Não pode ficar encerrada Não pode Não pode Ei, fechou o poder? Posso dar um rolezinho? Pode Mano, eu sou de boa Vocês vão ver Ó, enche o tanque, meu jet baby Se acabar a gasolina lá Não tem como você descer e empurrar Então enche Proveio bem Fechou, fechou Beleza? Valeu Aí galera, a molecada já tá toda na água aí, mano Se liga, os yachts já estão aí Galera já tá dando um rolê Ah, daqui a pouco nós já vamos... Já vamos brincar aí, mano Rapaziada, chegou nossa vez aqui Renato, vai emprestar o jet? Boa, mano Você dá um rolêzão, tá ligado? Vou cuidar, relaxa É mesmo? Eu quero que você faça o seguinte Você usa ele no máximo que der Porque eu quero que você compre igual, mano Igualzinho, mano Demorou então, mano Vamos dar rolê no jet Dá pra empinar esse aqui, né? Tô ligado já, é É isso aí, mano Vamos andar no jet ski então Vamos pra água Rapaziada, então é isso, mano Vamos andar no primeiro jet do dia Esse é o Spark Tricks do Renato Ele emprestou pra nós aí Vamos ver, mano Vamos ver Nosso primeiro jet ski do dia Molecado já tá todo aí Ligar a chave Eu sei que o Spark Tricks Ele tem um VTS Que é tipo a altura O ângulo que tá o trim Que é um motorzinho Então quanto mais pra cima Mais ele empina O Tricks ele é um jet de manobra Então tem umas manhas Que tem que ir pegando, tá ligado, galera? Eu não vou ter essas manhas Mas eu quero testar três coisas no jet ski A aceleração A velocidade final E o potencial de manobra Ali cês tão vendo Os caras já tão apavorando, mano Não! Piado Vamos pra lá Vamos pra lá Me molhou Boquinha me molhou Molhou toda a lente, mano Que droga Vamos lá Vamos na reta aqui Vou baixar o trem E vamos testar a aceleração do jet Uh! Uh! Rapaz! Mano, o jet acelera... Rapaziada, o jet acelera legal, mano Eu tava com o trim... Não, eu tava com o trim no neutro Mas acelera demais Vamos acelerar agora E ver a velocidade final que dá Esse jet aqui, ó... Ele tá em milhas por hora Depois eu vou converter pra vocês Pra ver quanto que deu Porque eu não sei esse de cabeça Bora lá, bora lá! Mano, cheguei até 43 milhas Isso deve dar uns 60 km por hora É rapidinho o jet, mano Vamos ver se esse jet aqui É bom de manobra, mano Não, não Ah! Vagabundo boquinha, mano Ei! Mano, ele empina muito Ele empina bastante, velho Vamos fazer uns malobrinhos aqui Uh! Mano, é legal esse jet, mano Só que o pessoal tá andando muito aqui Fez muita marola Eu queria estar no mais lisinho Vamos tentar empinar com ele, mano Vamos tentar empinar com ele, mano Ó! Não é tão difícil assim, não, mano Vamos tentar aqui Ó! 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 Ai! Quase, 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 quase Tá muita onda aqui, mano A galera tá andando aqui Vamos tentar de novo Filma aí, Jorge, filma aí Uou! Tá bem que eu sou levinho Eu consigo subir pela lateral do jet Mas mais gordinho já ia virar Uh! Tá bem que eu sou levinho Ó! 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 Mano, gostei demais esse jet ski Vamos devolver pro dono agora Galera Agora a gente vai andar no jet mais forte No mais top que tem Que é o jet do Boquinha Então a gente vai fazer os mesmos testes Aceleração, velocidade final E manobra Vamos começar já agora Na aceleração Vamos meter marcha E dale, mole galera Rapaz! Rapaz, levanta o baixo Rapaz! Mano, deu 60, hein Você é louco, moleque É muito forte Eu acho que não tava no modo esporte Agora a gente ligou o modo esporte Vou baixar o trim Pra ter bastante tração E vamos dar mais uma acelerada Aí, ó E dale! Mano! Galera, é muito forte o jet ski Sério Botei no modo esporte Baixei o trim aqui O bagulho vai igual um foguete, mano Olha isso aqui Mano, é muito rápido Vocês viram a velocidade? Aqui a velocidade tá marcando em km por hora Eu até achei que fosse nós Que é a velocidade de barco Que seria bem má Mas mano, é muito rápido Vamos tentar meter Mano, 100km por hora Vamos lá Vamos lá Vai lá Vai lá Vai lá No mundo Muleque Mano, eu não sei se chegou 80km Mas peguei uma marolinha O bagulho começou a quicar Eu achei que eu ia pro Beleléu, mano Foi tenso, foi tenso Ainda bem que no Rio não tem aqui Não tem limite de velocidade Mas foi muito rápido, mano Nossa, tô com o coração na boca, galera Mano O Jenski é muito legal No meio do nada Vamos ver se a gente mete mais manobras aqui Moleque Tem muita marola aqui Vamos ver quem tá lá Aqui é o Renato que tá ali no parque dele Rapaz, é bruto esse Jenski, mano Vamos pular as ondinhas aqui Mano É muito legal esse Jenski Vamos devolver ele pro Boquinha Que animal, mano Rapaziada, é isso aí, mano Andei com o Jenski da molecada aí, mano Foi muito legal E fiquei mais na dúvida ainda De comprar o Jenski, mano O Spark ele é muito divertido Ele é um Jenski muito legal Muito gostoso de brincar Porém ele é ruim De andar em duas pessoas Já complica demais Ainda mais que eu vou usar no mar Já o do Boquinha, por exemplo Ele é muito legal, muito bacana O casco dele é maior Então ele é muito melhor pra navegar Mas ao mesmo tempo Não dá pra fazer as mesmas manobras Então, mano Tô na dúvida demais, galera Não sei o que eu vou fazer Acompanhem o canal, se inscrevam Pra vocês acompanhar O que a gente vai comprar aí, velho Mas eu vou comprar o Jenski Gostei demais É isso aí, mano Tô cansado aqui O Renato me sacaneou Mano, fez uma trollagem Vé, sério Falar no canal dele Vocês vão ver que foi pesado Mas é isso aí, mano Vou deixando o vídeo por aqui É nóis, rapaziada Fui! Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma